Deus te salve morador, filho de nosso senhor A receba santos reis, na sua casa chegou A sua casa chegou, com prazer e alegria Quem adora a Deus, menino, filho da Virgem Maria São José, Nossa Senhora, quando foi para Belém Foram registrar seu nome, quem ficou pra o nosso bem Cavaleiros são aqueles, que já vêm beirando o mar São os três reis do oriente, que Jesus veio adorar Criados por uma estrela, no lugar aonde está E o primeiro trouxe ouro, para seu trono orar O segundo trouxe incenso, para seu trono e censar E o terceiro trouxe mirra, para seu trono e mirra Lutarão em seus cavalos, todos com muita alegria Voltarão glorificando, foi nascida o rei Messias Bateu asa e cantou o galo, dizendo Cristo nasceu Cantam os anjos nas alturas, glória no céu se deu Eu quero que vocês tenham homenageado por todos aqui E o senhor merece O senhor está aqui hoje, por um momento seu Que o senhor é um grande radialista E o senhor vai ser sempre lembrado Por Monte Aprazível, por toda a região Porque o senhor é um homem maravilhoso e abençoado por Deus O senhor pode ter certeza disso Gente, mais uma vez, meu almoço merece E aproveitar aqui para entregar esse troféu Ao José Aparecido, chefe dessa companhia Que companhia, né gente? Mas é salva de palmas também Porque essa companhia é maravilhosa Uma companhia que colocou todo mundo aqui para dançar Todo mundo participando, todo mundo brincando E realmente é uma companhia que fez a diferença aqui no dia de hoje Então, parabéns a vocês Leve esse troféu de Monte Aprazível Em nome de toda a comissão organizadora Em nome do almoço Em nome da presidente Luiz Amara Do padre Rafael E de todos que estão participando deste evento É um simples troféu Mas aqui tem muito sentimento Tem muito carinho E tem muito amor pelo trabalho de vocês E que vocês mantenham viva Essa tradição que é Santos Reis na memória de todos Parabéns Eu quero aproveitar Aproveitar a presença de todo mundo Pegar mais um troféu aqui, por favor Em almoço Eu fui autorizado Pela Luiz Amara Pela toda a comissão organizadora Sei que o senhor está passando por um pouco Nos troféu Nos troféu Nos troféu Nos troféu Mas esse troféu aqui O senhor vai levar para a sua casa Saiba disso Que aqui Está todo o sentimento Todo o carinho Todo o amor Que Monte Aprazível e região Sente por você Parabéns E o moço Nós amamos você O senhor sempre vai estar no nosso coração Obrigado a todos, gente Uma boa tarde E o senhor sempre vai levar para a sua casa Obrigado a todos